Eu já passei de paz e doce nessa vida De matéria, de varia e da espera ainda me abençoar Confesso que sou de origem com a vida Mas meu coração é mole, foi assim que me aprendeu Deixa a vida me demar Vida leva, deixa a vida me demar Vida leva, deixa a vida me demar Vida leva, eu sou feliz e agradeço Deixa a vida me demar Vida leva, deixa a vida me demar Vida leva, eu sou feliz e agradeço Com tudo o que deu a vida, eu sou feliz e agradeço Vida leva, dó, dó Vida leva, dó Vida leva, dó Vida leva, dó Oh, oh, oh